Bom dia, Léo. Bom dia, gente. Bom dia, povo. Diga bom dia, avó. Bom dia. Hã? Bom dia. A avó diz que tá com fome, o bom dia dela tá meio longe. Mas morrendo, né, avó, de fome. Pessoal, nós já não estamos mais em Adrianópolis, Ney Ribeira. Agora nós estamos aqui em Apiaí, São Paulo. Então, nós estamos indo em direção aí por Anga. Então, nós estamos passando aqui meio que por fora de Apiaí. Apiaí é bastante grande, não estamos passando no centro. Porque nós estamos indo embora, então, só pra vocês terem uma ideia dessa região aqui, tá? De como é. A gasolina, pessoal, aqui tá R$ 5,54. R$ 5,54. Repita, repita de novo. Gasolina, R$ 5,54. Então, vocês podem vir pra Apiaí que vocês vão ter uma economia de gasolina. Não é, Léo? Sim. Fora conhecer essa região aqui, a região do Petar. Vocês já devem ter ouvido. Toda uma proteção ambiental aí, né? É. Então, tem muitos rios. Gente, como tem rio. Muito bonitos. Tem muitas cachoeiras, nem se fala. Cavernas. E vai indo, inclusive, onde está também a caverna do diabo, né? Que eu estava falando que estava em Poranga, está lá em Eldorado. Ai, mas, enfim. Eu estou aqui também descobrindo as coisas junto com vocês, tá? Então, perdoem minhas gafes aí. E agora, aqui ali, ó. Prefeitura, rodoviária, hospital, pequeno Morro do Ouro. Então, vamos lá para o Morro do Ouro. Então, aqui nós estamos saindo para ir por Anga. O Léo já quer ir para o Morro do Ouro. Por Anga. E daí, depois de Poranga, nós vamos pegar... Como chama lá, Léo? Barra do Turvo. Aí, vamos tentar lá ver aquela cachoeira do Dito, que não saiu. É Dito Salu. E... Bom, mas, enfim, né? Vamos que vamos aí, mostrando para vocês. Léo, aqui não é o centro de Apiaí, né? Aqui é tudo para o centrinho. Ó, pessoal, falei que eu não ia mostrar o centro para vocês, mas o Léo falou que aqui faz parte do centro. Está bem movimentado, né? Acho que temos que virar atrás do caminhão, Léo. Onde é um caminhão? Ah, é mesmo. Porque lá... É, pessoal, aqui é o centro, ó. Tem até um hotel. Viu? Quando a gente não conhece o local. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. A gente, na vinda lá de Ribeira para cá, meu Deus, tinha bastante... Caiu a... Você pegou o nome da BR? Ó, atrás do caminhão, né? O cara errou o caminhão. Aqui é um hospital. Não, pode ir lá por mim. Eu sou a co-piloto do Léo. Olha lá a placa, viu? Aqui é um hospital, gente. Então, olha lá, ó. Lícia militar, Câmara Municipal, Morro Ouro Petar, Núcleo Caboclos. Sempre assim, indo atrás do caminhão, você sai em algum lugar que, de repente, não é o seu lugar. Desce, não vai atrás mais dele, não, que ele foi para a garagem. Mas vai embora, porque eu tenho certeza que é por aqui, que vai para aí, por aí. Então, pessoal, voltando aqui, tá? Já começou a rachar o coco, o calor. Meu Deus do céu. Será que não é bom perguntar? Sim, vamos. O Léo vai perguntar, que não está confiando na minha intuição. Chegamos aqui no Autoposto Avenida, para perguntar. Pessoal, eu estava certa. Se quiserem me contratar, se quiserem me contratar como copilota de algum carro aí, de rali, né? Rali, Léo, que falam? Sim, rali, passeio. É, podem me contratar. O único problema, assim, que eu falo muito. Eu não sei se o piloto ia gostar. Olha lá, que bonito, né? Sobe para lá, não sei. Ai, mas enfim. Agora, nós estamos indo para Iporanga. Iporanga. Mas ainda estamos aqui. Isso aqui é a Piaia, hein? Saindo fora de a Piaia. Ah, sabe o que eu estava falando lá da BR? De Ribeira, Adrianópolis. É. Ribeira, Piaia, aí. Então, também está. Olha a placa, Léo. E poranga. Para lá, olha. Para lá. Para cá, velho. E poranga, não é? Está apontando para lá. Para lá, olha. Então, vamos ver. Olha, lá vai o Léo de novo. Vamos ver quem está certo e está errado. E daí, Léo? Pessoal, chegamos aqui no Trevo. A mulher mandou ir para lá. E eu falei que era para cá. Daí, ela pegou. Não, é para lá. Eu peguei e teimei. Alombada. Eu teimei. E vim por onde eu achei. Se informamos ali, o cara falou que é por aqui. Portanto, não contratem ela como guia, senão vocês estão ferrados. A minha intuição agora falhou. Mas eu posso brincar? Eu posso brincar? Posso? Fala. É que aqui estava uma rua de bairro. E aquela outra lá, parecia uma BR. Ok? Lá, 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 lá. Ok? Ok? Desta vez você ganhou. Ó, mas vamos falar assim. Mais para lá. Vamos falar assim, gente. Que, digamos, de dez a ser, de dez coisas assim na BR que a gente precisa da intuição. Não pega GPS, não pega nada. Olha a borboleta azul. É isso, é a sorte, é a sorte, é a sorte, é a sorte, nos dê saúde, nos dê saúde. É... Olha o meu senhor. Vamos esquecer a intuição e vamos agirar agora, ó. Então. Reciclar. Aí, como eu estava falando para vocês, de dez perdidas no mato, sei lá, na BR, que eu acerto nove, ele erra dez. Não. Não quer? É, até ela concorda. De dez, eu acerto nove e ela uma. Ah, mas vocês entenderam, né? Meu Deus. Ó, eu não sei, eu começo a falar um assunto, mudo para o outro. Então vamos fazer o seguinte. Não, não, não. Tá lá, tá. Deixa eu falar das barreiras que caiu, eu acho que era isso. Lá de Ribeira até a Pia, aí tava, tinha, caiu bastante barreira, gente. Quer dizer, as máquinas já tiraram, né, desmoronaram bastante o morro lá. E disseram que choveu muito aqui, uns quinze dias atrás, ou a semana passada, não sei. Tá feio, tudo quanto é lugar, gente. Tá difícil. Ó, Itaoca pra lá e Poranga reta. Agora eu tô certo. Pessoal, então, nós já estamos com nove minutos de vídeo aqui, Léo. Vamos indo, atravessando aqui. Então, nós vamos só atravessar aqui pra terminar a Piaí. E daí a gente deixa vocês em paz. Mas é... É pra mostrar um pouco aqui da região de a Piaí, né? Os bairros. Trinta e oito quilômetros. Ó, agora nós vamos pegar mais um pouco, uma estrada de macadame pra ir poranga. Aí eu não vou filmar, porque senão vai tremer bastante o vídeo. A casa lá. Ah, muito. Tinha boa, vendo. Bonita, né? Léo adora casas antigas. Olha aí, pessoal. Vou abrir aqui. Legal, né? Mas no meio do mato, assim, né? Sim. Bom, pessoal, ó. Uma sandinha ali, ó. Vamos ver. Bom, pessoal. É. Então, um riozinho, um riozinho. Deixa eu ver se aconteceu. Não vejo a hora de achar um riozinho e ter coragem de entrar na... Coragem, não. Ontem você entrou. Sim. Então, você vai ter coragem. Bom, pessoal, nós vamos... E aí, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixe seu like, seus comentários. Sim. E ajuda a nós, gente. E ajuda a nós. Mesmo que a gente seja um casal de paspalho, como o seguidor falou. Poxa, mas a gente está tentando mostrar da melhor maneira possível. Sem tecnologia de alta qualidade, né? Não, não. Sim. Sim.